Vamos aprender a fazer esse lindo buquê de flores ou centro de mesa feito com lápis, que vai servir para decorar a mesa da professora e também será útil para usar no dia a dia com os alunos. Aquele aluno que esquece de trazer um lápis poderá recorrer ao vaso de flores na mesa da professora. Vamos ver então o que vamos precisar? Vamos precisar de um vaso, eu usei uma latinha, um balde. Vamos precisar de uma bola de isopor, exatamente no tamanho do vaso que você irá utilizar. Usei duas caixas de lápis, num total de 24 lápis, que geralmente é o número de alunos que tem no ano metido. Usei lápis verdes para dar a ideia de caule das flores. Usei também 24 borrachas de ponta de lápis, nas cores rosa e lilás. Vamos precisar recortar 24 flores, flores coloridas. Eu recortei em papel, mas você pode também fazer em EVA. Vamos precisar de tesoura e super cola. Esses papéis lindos e coloridos são da Filho Perso. Vou deixar o link abaixo para vocês acessarem a loja. Tracei as flores. Doce é o link abaixo para vocês acessarem a loja. Vamos para vocês acessarem a loja. Vamos lá. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Vamos precisar de 6 flores de cada vez para acelerar o processo. Recortei 6 flores de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Recortei 4 de cada vez para acelerar o processo. Agora vamos recortar com a tesoura um pequeno triângulo no centro de cada flor para encaixar os lápis. Para que a bola de isopor não fique solta dentro do vaso, já que ela é um pouquinho menor que o vaso que eu utilizei, vou colocar no fundo um pouco da super cola. Coloquei a bola de isopor e aguardei até que ela estivesse bem fina. Muito fácil, você vai encaixando cada lápis na bola de isopor, alternando as cores das flores para que o buquê fique bem colorido. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto